Fala pessoas, eu sou o Johnny e eu tô aqui hoje pra ensinar vocês a jogar o jogo Perseverance, The Castaway Chronicles, o episódio 1 do Perseverance, né? Perseverance é uma caixa que veio com episódio 1 e 2 já marcado na caixa, são dois jogos em uma caixa só pra você jogar, a ideia dele é que no futuro seja lançado o episódio 3 e 4 também e você joga o episódio do 1 até o 4 como uma espécie de campanha, até dá pra jogar agora o episódio 1 e 2 como uma campanha, mas eu não vou fazer isso enquanto não saio inteiro porque não, só porque eu não quero, mas sem as regrinhas a gente vai fazer isso. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a jogar o episódio 1 e aí quem sabe o episódio 2 daqui a umas duas semanas é pra outra coisa, mas no episódio 1 a gente vai jogar o jogo onde vocês, o jogo Perseverance é de um, é um jogo para 1 a 4 jogadores, onde vocês são sobreviventes de um naufrágio, né? Vocês estavam em um cruzeiro e aí esse cruzeiro passou por uma tempestade bem sinistra e vocês acabaram encareados em uma ilha ainda mais sinistra, vocês perderam todo o contato com o mundo exterior e existem alguns bichos que parecem muito com dinossauros nessa ilha, assim, então o que raios é isso, né? Que vocês foram parar lá. Vocês viram que não ia ter como sair de lá, é impossível botar o navio pra velejar de novo, não tem nenhum contato com o mundo de fora, então vocês vão ter que viver ali por um tempo. Então decidiram fazer uma pequena sociedade nova naquele local. Alguns oficiais do navio se encarregaram de serem os responsáveis, vai, tipo, os gestores de algumas áreas dessa sociedade. E aí neste episódio 1, nós somos, os jogadores são uma pessoa, né, que vai controlar, começar a comandar um grupo de outras pessoas, tentar arranjar seguidores para cuidar dessa sociedade junto com o pessoal do navio ali. Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar todas as regras do jogo, como você joga desde o setup até a pontuação final. Em um outro vídeo futuro eu vou mostrar o jogo sendo jogado, né, eu vou ter o modo de um jogador, eu mostro o jogo sendo jogado como um jogador, para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica do jogo, como funciona ele realmente sendo jogado na mesa, né. Mas aqui são apenas as regras. Fica atento, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, vocês estão percebendo que eu estou sem o microfone que eu tinha antes, né, nesse diato que eu fiquei assim, eu perdi o microfone que eu tinha, então nessa retomada de vídeos eu vou ficar só com o microfone do celular mesmo, então você vai ouvir bastante ruídos externos, e aí eu sinto muito, mas é isso, faz parte da nossa vida. E outro detalhe que eu quero pedir para vocês também, fiquem atentos a esse aviso aqui, ó, esse sininho, que quando você ouvir esse sininho eu escreverei aqui na tela ou alguma coisa que eu percebi na edição que eu esqueci de falar e eu acho importante falar, né, ou então é alguma dica estratégica que eu também esqueci de falar e eu acho legal falar para você saber por que a gente faz isso no jogo, sabe assim. Então fica atento a esse sino aqui, se você ouvir esse sino você olha para a tela, porque vai ter alguma informação lá, importante. Então sem mais erongas, vamos para o vídeo e senta aí, né, pega um suquinho, você senta numa cadeira confortável e vamos que vamos. Bom, a gente começa então colocando aqui o tabuleiro no meio da área de jogo, né, presta atenção se o lado do tabuleiro é o lado certo que você vai usar, né, esse lado aqui por exemplo é para quatro jogadores, o outro lado é para dois ou três. Então você posiciona o tabuleiro aqui, primeiro passo muito fácil. Agora você coloca o tabuleiro aqui de recompensa, né, de ter o ataque dos dinossauros. Ali do ladinho esquerdo do tabuleiro, ou onde você achar melhor, certo? Mas aqui no nosso exemplo a gente vai deixar aqui do ladinho esquerdo que fica bonito. Aqui no tabuleiro de recompensa por ataque de dinossauros você vai bloquear algumas áreas. Você vê que cada área tem um número aqui relacionado a ela, né, de 1 a 8. E aí para isso você pode pegar qualquer um dos decks de baralho aqui de recompensa de patrulha, que você vai ver daqui a pouco. E você pode virar três cartas e utilizar os números que estão marcados aqui do lado, que também tem de 1 até 8, para bloquear os espaços ali. Mas o que eu gosto de fazer, que você pode fazer também, que eu recomendo que é muito mais legal, pega três dados de 8, rola esses dados e usa, mas coloca aqui na frente, né. E aí sim, aí você usa os valores que bloqueia, né, os valores que apareceram. Concluindo assim, né, a preparação desse tabuleiro de recompensa de ataque de dinossauros. Agora você pega aqui também um tabuleiro de assembleia, que está de ponta cabeça, mas aqui, ó, o tabuleiro de pontuação de assembleia, certo? Posiciona aqui, logo abaixo do tabuleiro de recompensa por ataque de dinossauros. E também pega as fichinhas de pontuação das assembleias. Presta atenção também no número de jogadores que você está jogando. Então para quatro jogadores está aqui. E aí você tem a fichinha da terceira assembleia, da segunda assembleia, da primeira assembleia. E coloca nos lugares específicos. Bem aqui embaixo do tabuleiro de assembleia, você vai colocar os tiles de assembleia, né, tipo as fichas de recompensa de assembleia, que você vai entender como é que funciona daqui a pouco. Mas essa ficha aqui vai ganhar cada pessoa que for melhor em cada área após cada assembleia do jogo. Então a gente posiciona aqui embaixo para ficar bem bacana. Agora a gente vai preparar a área de patrulha. Para isso a gente pega aqui esse baralho de patrulha, nesse deck aqui escrito patrulha aqui atrás. Nós vamos pegar desse deck duas cartas que mostrem uma patrulha que tem apenas um estágio de conclusão, que é esse aqui que tem uma caixa de recompensa só. E nós pegaremos duas cartas dessas para já deixar abertas desde o começo da partida. A gente vai deixar essas duas cartas aqui abaixo, né, mais abaixo do tabuleiro de assembleia, por exemplo. Aqui nesse lado esquerdo. E obviamente a gente vai embaralhar esse deck todo aqui e deixar posicionado ali perto. Quando você for fazer uma patrulha, você vai ganhar alguma recompensa por fazer isso, certo? E algumas recompensas te dão cartas. As cartas são esses decks aqui. Tem cartas de soldado pesado e cartas de soldado leve. Nós vamos pegá-las e embaralhá-las individualmente. E deixar cada uma delas aqui pertinho, do lado, onde você preferir. Eu gosto de deixar uma em cada lado porque fica bacana, fica simétrico. Eu gosto dessas coisas. Para finalizar a preparação da área de patrulha aqui, você pega o dado de perigo e coloca em algum lugar. Aqui no meio, por exemplo, né? Ou aqui embaixo porque no meio não cabe. Antes de continuar, tem uma coisa que eu esqueci aqui no tabuleiro principal. Quando você vira o tabuleiro aqui, naquele primeiro passo, coloca o tabuleiro aqui no meio da área do jogo. A gente vai cobrir também as áreas perigosas. Cada região aqui, cada área tem um terceiro espaço de dinossauro que será bloqueado nesse começo do jogo. Assim como também eles possuem uma área para assentamentos que será bloqueada no começo do jogo. Então a gente pega aqui a ficha específica de cada área e cobre a terceira linha aqui do dinossauro. E faz a mesma coisa aqui com a área de assentamentos, né? Cada uma tem a sua específica. E cobre a áreazinha aqui. Essas áreas começam o jogo tapadas, né? Bloqueadas. E cada área terá essas peças removidas, né? Liberando o acesso a essas áreas então. Depois que acontecer o primeiro ataque de dinossauros ali. Quando tiver a primeira leva de dinossauros atacando essa área específica, essa área vai ficar perigosa. A gente vai tirar isso aqui para caber mais dinossauros. Então terá um ataque ainda mais poderoso na próxima vez que tiver um ataque. Mas também os assentamentos que você colocar agora chegarão em espaços mais longe, né? Mais longículos. Te dando maiores recompensas por fazer isso também. E também correndo risco de tomar o ataque logo de cara, né? Enfim. Isso é coisa para daqui a pouco. Voltando aos passos da preparação. Agora é a hora que você pega os dinossauros aqui e faz uma área de jogo, uma área de reserva para eles entrarem no jogo. Na edição Deluxe, eles já vêm nessas caixinhas aqui. Se quiser você só deixa a caixa separada. Mas, por exemplo, na versão básica do jogo você vai ter uns stand-ins dos dinossauros. Aí essa seria a hora que você ia pegar os stand-ins, colocar numa base de plástico. E deixá-los separados em algum lugar ali, para você de fácil acesso. A gente aqui vai só deixar as caixinhas de lado. Obviamente, tirar a tampa deles. E deixar ali perto, que já será a reserva de dinossauros de fácil acesso. Para a gente usar quando eles começarem a invadir a nossa vila. Nossa nova sociedade. Não esqueça também de colocar ali perto da área dos dinossauros os dados que você usará relacionados aos dinossauros. O dado branco que você rola quando for adicionar dinossauros aleatórios. O dado amarelo quando for adicionar dinossauros aleatórios em áreas perigosas. O dado azul quando for ver se uma armadilha vai pegar o dinossauro ou não. E esse dado lilás, roxo, sei lá, violeta. Que você vai usar quando pegar muros, quando a barreira. Ver se a barreira vai barrar o dinossauro ou não. Agora você pega os tokens de história, de comida e de metal. E os posiciona em alguma parte ali perto do tabuleiro do jogo. Eu gosto de colocar nessa bandejinha aqui. Que eu acho muito agradável e bacana para esse tipo de componentes. Eu uso bastante. Recomendo que vocês comprerem alguma loja aí de artigos escolares e afins. Na parte logo abaixo do tabuleiro principal aqui. Nós colocaremos as fichas de oficiais. Essas fichas aqui representam oficiais que ficarão responsáveis pela fiscalização do desenvolvimento de cada área da nossa nova sociedade. A ideia aqui é que você embaralhe esses oficiais. E coloque cada um como sendo responsável de cada área de forma aleatória. Por exemplo, aqui na área da proteção, esse cara aqui ficou responsável, né? Engenheiro-chefe. Na área de expansão, quem ficou responsável foi o chief mate aqui. E assim por diante. Coloca cada um aleatório. E aí está feita essa parte do setup do jogo, da preparação. Agora é hora de criar a reserva de dados para o jogo, né? Os dados é como nós faremos nossas ações durante o jogo. Eles representam os sobreviventes dessa nossa sociedade. E o que a gente faz é pegar uma quantidade de dados neutros, que são esses brancos aqui. E rolar ali na reserva de dados. Por exemplo, para quatro jogadores são dez dados. Então a gente pega esses dez dados e rola aqui na reserva do jogo. Adicionando também um dado de cada jogador, né? Já nessa reserva inicial. Então pega, rola tudo aqui. E é isso. Está feita a reserva inicial, ninguém rola mais. Agora chegou a hora de você escolher o personagem que você vai jogar, certo? Então você tem aqui os quatro tabuleiros dos personagens. Você escolhe um deles, o sorteia, como quer que seja. E vocês escolhem, né? Entre vocês, o lado que você vai usar. Você tem o lado B, onde os personagens possuem algum poder especial. E você possui o lado A, onde ninguém tem nada especial e todo mundo é igual. Obviamente eu gosto de jogar com o lado B, né? O lado B é mais bacana. Por isso que é o lado B. Então você pega a ficha que você quiser, ou o tabuleiro que você quiser de personagem. Posiciona aqui na sua área de jogo. E aí você escolhe a sua cor, que vai te representar. E aí começa a pegar os componentes dessa cor. Primeiro você pega aqui a miniatura que representa o seu líder. E já coloca a base colorida nela, né? No caso, na Fênix. Que é pra poder te representar mais fácil no tabuleiro. Você pega o seu marcador de seguidores. Que na verdade são pontos de vitória, certo? O que você quer no jogo é que mais pessoas sigam a sua causa. E aí você começa com 10 seguidores, ou 10 pontos de vitória. Você começa também com 12 assentamentos. Que muitas vezes eu vou chamar de casinha. Porque é bem mais fácil chamar de casinha do que assentamento. Você pega as suas 7 barreiras. Você tem 15 cubos de influência. Importante ressaltar que nos seus componentes reservados ali da sua cor. Você vai ver que vai sobrar 10 cubos ali na caixinha ainda do jogo. Isso porque esses 10 cubos extras você vai usar só no episódio 2. Aqui no episódio 1 você usa apenas 15 cubos mesmo. Então garanta que você pegou só 15. Porque se você pegar mais você vai estar roubando. Então 15 cubos e é isso. Você tem 8 marcadores de armadilha. Sendo 4 armadilhas para cada tipo de dinossauro aqui. Você vai deixá-los na sua área de jogo virados para baixo. Isso porque você não quer que os outros jogadores saibam que tipo de armadilha você já usou. Que dinossauro você está tentando pegar. Isso é um segredo. Você terá também 4 dados na sua cor. Porque o 5º dado já está na reserva, certo? Da reserva geral utilizada, criada no começo do jogo. Naquela preparação antes de você começar a fazer isso. Aí você tem também 5 soldados leves e 5 soldados pesados. Por fim, você pega um marcador de patrulha que você deixa aqui do lado. Um marcador de coragem. Você posiciona aqui no primeiro espaço da sua trilha. Dizendo que você tem 0 coragem no momento. A mesma coisa com o marcador de bravura. Que você tem... Bravura não, né? Segurança. Na verdade isso aqui. Que você coloca aqui no espaço 0. Dizendo que você tem 0 segurança. E também o marcador de votos. Que tem dois lados, né? Tem o lado que marca 10 votos e o lado que está com 0 votos. Obviamente a gente começa com 0. Então a gente deixa aqui na nossa trilhazinha. Também no último espaço ali. Mostrando que a gente tem 0 votos. Para concluir, nós pegamos nossos recursos iniciais. Que estão marcados aqui do lado. Então ele está dizendo aqui que nós começamos com uma comida. Com um metal. Com duas histórias. E com um soldado leve. Que é esse símbolo amarelinho aqui. Basicamente falando. O que não está em cima do tabuleiro. Nós ainda não temos. Quando a gente tem esses recursos. A gente coloca em cima do tabuleiro. E aí agora está disponível para a nossa utilização. Aqui do lado esquerdo. Para não zoar a simetria. Eu costumo colocar o player aids. Tipo os meus folhetos de ajuda do turno. E de pontuação de assembleia e de ataques aos dinossauros. Para lembrar o que acontece. Não tem que ir até o manual. Está tudo no folhetinho ali de ajuda. Muito fácil e prático. Por fim. Para terminar a preparação do jogo. Vocês decidem da forma que vocês quiserem. Quem vai ser o first player. E aí obviamente o jogo acontece em sentido horário. Então se o primeiro jogador foi o cara que está sentado aqui. Aí vai ser o segundo, o terceiro e o quarto jogador aqui. A partir do quarto jogador. E seguindo esse sentido anti-horário. Ou seja. O primeiro jogador que fizer a primeira ação. Vai ser o último a escolher isso aqui agora. Então esses caras agora vão escolher um local aqui. Para colocar seu primeiro aceitamento. E seu primeiro cubo de influência. Para você entender qual a importância dessa escolha aqui agora. O jogo vai acontecer em uma série de rodadas. E sempre que acabar a reserva de dados ali. Que você está escolhendo. Vai acontecer uma assembleia no jogo. Terão três assembleias no jogo. Nessa assembleia. Cada oficial vai dar ponto de vitória. Vai dar seguidores. Para os jogadores que fizeram melhor o que eles pediram. Mas só para o cara que tem mais influência com ele. Então por exemplo. O engenheiro-chefe que eu apontei aqui agora. Ele vai dar em cada assembleia. Um seguidor para cada armadilha. E para cada barreira. Que o jogador que tem mais influências aqui com ele. Colocou no tabuleiro já durante essa partida. Então se eu sou o jogador que eu quero. Que meu plano de jogo vai ser. Colocar barreiras e colocar armadilhas. Eu vou querer começar a influenciar esse cara agora. Então tipo. Nesse momento. Se eu sou esse tipo de cara. Eu escolho primeiro. Onde colocar o meu assentamento. No caso seria aqui nessa. E é sempre no último espaço. Está disponível. Você vê que todos os espaços aqui. Possuem o bônus que você ganha. Quando fizer a ação normal. Mas nesse momento. Você coloca o assentamento no espaço que está branco. Que não dá bônus nenhum. E aí você coloca. Um cubo de influência. No oficial. Que está representando aquela área. Onde você colocou o seu assentamento. Então como eu falei. Aqui eu coloquei o assentamento ali. Porque eu vou querer fazer armadilhas. E barreiras. Então eu já começo a influenciar esse cara. A partir de agora. Isso é um sinal do que eu quero fazer no jogo. Isso foi o que o último jogador escolheu. Porque na ordem de jogo. O último jogador é o primeiro a escolher. No sentido anti-horário. Então agora o penúltimo jogador escolhe em um também. Até que todos escolhem. E fica mais ou menos assim. Com cada jogador já tendo um assentamento em uma área. E começando a influenciar o oficial responsável por aquela área. E agora estamos prontos para começar o jogo. Muito bem. Então essa foi a introdução. Essa foi a preparação do jogo. E agora a gente vai realmente jogar o jogo. O jogo vai acontecer em uma série de rodadas. Até que no final do jogo. Aquele que tiver mais seguidores. Ou pontos de vitória. Como você quiser chamar. Será declarado vencedor do jogo. No seu turno. Você vai fazer três passos. Primeiro você vai escolher uma ação para fazer. A sua ação principal. Aí depois da sua ação principal. Você vai fazer uma ação secundária. Que a ação secundária não é obrigatória. Você faz se quiser ou não. E aí. Depois da sua ação secundária. Se você tiver alguma patrulha para resolver. É agora que você resolve essa patrulha. Então você faz esses três passos. Ação principal. Ação secundária. E resolve uma patrulha. Acabou esses seus passos. Você verifica se vai ter algum combate com dinossauros. No final do seu turno. E também se acontecerá uma assembleia. No final do seu turno. O jogo vai acabar depois de ter três assembleias. Vamos agora voltar para a mesa. Para te mostrar como é que funcionam essas ações. E como é que você faz essas coisas. Funciona da seguinte forma. As áreas onde nós faremos nossas ações. São essas áreas chamadas de áreas comunitárias. São as zonas comunitárias em cada área do jogo. Então as ações que podem ser feitas. Estão determinadas nesses retângulos aqui. Por exemplo. Aqui na área de sustentabilidade. De sustentos. Nós podemos fazer ação de patrulha. De pegar rações. De pegar comida. E podemos ir ao pub. Aqui no militar. Nós podemos fazer treinamento dos soldados. Aqui na expansão. Nós podemos fazer ação política. Ação de assentamento. E pegar suprimentos. E aqui na área de proteção. Nós podemos pegar metais. E podemos fortificar nossas defesas. Com armadilhas e com barreiras. Então o que a gente faz. O processo do turno é o seguinte. Você primeiro decide que ação você vai fazer. Então digamos que eu estou decidindo. Eu quero fazer uma ação política nesse momento aqui. Se eu quero fazer uma ação política. Os espaços de ação disponíveis são esses aqui. Eu tenho três espaços disponíveis de ação. Um espaço que é totalmente livre. E um espaço que eu só posso colocar um dado ali. Se for um dado que representa um facilitador. Então se eu decidir que eu quero fazer essa ação. Esse é o primeiro passo do meu turno é isso. Eu decidi fazer a ação de política. Agora eu olho para os dados disponíveis. Como ali na ação que eu escolhi fazer. Tem um espaço que aceita qualquer dado. Não apenas um facilitador. Eu posso pegar qualquer dado que está disponível aqui na minha reserva. E eu posso pegar o dado de qualquer jogador. Eu sou jogador azul. Eu posso pegar o dado do jogador amarelo. Se eu quiser. Só que isso é ruim não só. Porque eu estou colocando mais influência do jogador amarelo no tabuleiro. Algo que você vai ver como importante quando eu falar sobre a Assembleia. Daqui a alguns minutos. Mas eu também se eu pego o dado de algum outro jogador. Eu perco automaticamente dois seguidores. Então eu não quero pegar o dado de outro jogador. Eu quero pegar neutros ou os meus dados. Mas é isso. Se eu escolhi a ação lá. E agora eu posso pegar qualquer dado. Então eu posso pegar esse dado de um organizador aqui. Como eu peguei o dado do organizador. Aí eu sou obrigado a colocar nesse espaço. Que ele não necessita de um dado específico. Claro que se eu tivesse pego o dado do facilitador. Aí eu seria obrigado a colocar no espaço do facilitador aqui. Como não é o caso. Eu peguei esse aqui. Eu posso colocar ele aqui do lado. Sempre nesse momento. Eu posso gastar uma história. Então se eu tiver uma história disponível ali no meu tabuleiro de jogador para gastar. Eu posso gastar essa história. Devolver a história para a reserva do jogo. E aí eu converto a face do dado que eu peguei. Para qualquer face que eu quiser. Assim se tiver bloqueado. E se tem um espaço que precisa de uma face específica. Que não tem na reserva. Eu transformo a face que eu quiser. Nessa face que eu preciso. Conversando com a pessoa. Convencendo a pessoa a trabalhar. Para fazer o que eu preciso que ele faça. Mas a ideia é. Você pegou o dado. Aí você coloca no espaço de ação. E você vai automaticamente atrair dinossauros para a sua área. De acordo com esses símbolos aqui do lado. Então quando você coloca um dado aqui. Você atrai dinossauros. De acordo com o que está marcado. Se for dois dinossauros é sempre de cima para baixo. E se for um dado de dinossauro. Você vai rolar o dado para saber que dinossauro vai entrar. Nesse caso o dado que você rolaria seria o dado branco. Porque a área ainda não está perigosa. Ainda não teve nenhum ataque de dinossauro aqui. E aí além de adicionar o pisoteador. O tramper que tem o marcado ali no desenho. Você rolaria o dado. E aí pode entrar um raptor. Que é o dinossauro mais perigoso desse episódio. O dinossauro que mata pessoas de verdade. Pode entrar dois. Ao invés de entrar um só. Então aqui quando você vê um dado marcado aqui. Você rola esse dado. Ou se a zona já tiver tido um ataque de dinossauro antes. E a área está perigosa. Você rola o dado amarelo. Que vai entrar bem mais dinossauros. Pode entrar até três de uma vez só aqui. O que enche a área muito rápida. Por isso que é chamada de área perigosa. Ou seja, nesse caso aqui. Quando você ativa. Se você ativando esse espaço aqui. Para fazer essa ação. Você vai colocar um dinossauro pisoteador. E vai rolar o dado. Para saber que outro dinossauro vai entrar naquela área. Aí você vem aqui na zona defensiva. Dessa mesma área que você está fazendo a ação. E é aqui onde os dinossauros entrarão. Seguindo a ordem aqui das setinhas. Começando por aqui. E seguindo nessa ordem. No momento que essa área ficar toda cheia de dinossauros. Acontecerá um ataque de dinossauros. No final de turno. De quem está fazendo essa ação agora. Certo? Então nesse exemplo que a gente deu aqui agora. Está entrando um pisoteador. Então a gente pega um pisoteador aqui qualquer. E coloca naquele primeiro espaço. E o segundo dinossauro que está marcado. É um dado. Então a gente pega o dado aqui normal. Rola esse dado. E viu que entrou um raptor. Espera aí. Volta para cá. Que isso aqui não tinha visto a saída agora não. Então a gente pega o raptor. E coloca no segundo espaço ali disponível. Se por acaso já tivesse uma armadilha de dinossauro ali naquele espaço. Por exemplo. Digamos que estava assim. O dinossauro simplesmente entra em cima. A gente não revela a armadilha agora. A armadilha só vai ser revelada quando acontecer o ataque dos dinossauros de verdade. Obviamente a gente coloca o dinossauro no próximo espaço livre sempre. Se acontecer. Se tiver que entrar dois dinossauros e só tem um espaço livre. A gente coloca só o primeiro. Sempre seguindo a ordem de cima para baixo ali nos ícones. No espaço de ação. E é isso. Ou seja. Para resumir. Então você escolhe que ação você vai fazer. Pega o dado para fazer essa ação. Coloca o dado no espaço em questão. Adiciona os dinossauros que foram atraídos por essa ação que você fez. Que você escolheu fazer. E agora você faz a ação. E agora então eu vou explicar o que cada ação do jogo faz. E vamos que vamos. Na área de sustento aqui. Você tem três ações para fazer. Primeira ação aqui. Você pode pegar ações. Simplesmente. Você pega dois tokens de comida lá da reserva do jogo. E coloca no seu tabuleiro de jogador indicando que você pegou duas comidas. E está feita a sua ação. Aqui embaixo tem espaço para dois dados apenas. Então apenas duas pessoas podem ir para lá. E você vai pegar histórias. Você vai para um pub. Você vai no bar. Conversar com o pessoal. Compartilhar suas histórias. E receber histórias em troca. Simplesmente você entra lá. Você ganha uma história automaticamente. Assim que você coloca o dado você pega uma história. E aí depois disso você ganha mais uma história para cada dado da sua cor que já esteja em jogo. O dado pode estar no tabuleiro de jogador. Pode estar na reserva geral. Tanto faz. Você vai ganhar mais uma história para cada dado seu que já esteja em jogo lá. Isso quer dizer que no começo da partida. Quem vier para cá. Bem no comecinho da partida. Quem vier para cá. Já vai ganhar duas histórias. Uma pela história automática. E mais uma porque já tem um dado na reserva geral de todo mundo ali. E a última ação aqui da área de sustento é a patrulha. Que é uma ação um pouquinho mais difícil para fazer. Quando você coloca o dado aqui na ação de patrulha. O que você faz é o seguinte. Você olha aqui para as duas cartas de patrulha disponíveis no jogo. E decide qual delas você quer. As informações que você tem aqui na carta de patrulha. São as seguintes. Aqui na esquerda. No canto superior esquerdo diz quantos soldados você precisa para fazer essa patrulha. Então nessa que eu estou apontando aqui. Você tem que ter três soldados. Sejam eles pesados ou leves. E aqui embaixo estão as recompensas que você ganha. Então você ganha uma carta. Você ganha uma história. E você ganha um soldado pesado. Porque você foi impedir uma emboscada de um escorpião gigante ali. E aí o soldado que estava sendo emboscado vai com você. E por isso você ganha um soldado ali. Então essa aqui é uma recompensa por exemplo. Então com as informações. Eu vou ali na minha ficha de jogador. No meu tabuleiro de jogador. E vejo se eu tenho soldados disponíveis para fazer aquela patrulha. Como eu falei lá no comecinho. Eu tenho disponível o que está em cima de uma tabuleira de jogador. Então agora eu tenho apenas um soldado leve. Se eu quisesse fazer aquela patrulha lá. Eu tenho que primeiro ter soldados suficientes. Por exemplo aqui. Eu teria dois levezinhos pesados. E agora eu poderia fazer aquela patrulha. Eu posso ter mais até. Porque eu posso levar mais soldados do que a patrulha pede. Aquela patrulha pede para eu levar no mínimo três. Mas eu posso levar cinco. Eu posso levar seis. Eu posso levar no máximo oito soldados. Mais do que isso eu não posso mais levar. Mas eu posso levar vários. E por que que seria legal levar mais do que soldados? Vamos fazer isso aqui agora então. Para te mostrar como é que é. Eu vou fazer aquela patrulha. Mas eu quero então levar quatro soldados aqui. Então o que a gente faz aqui? A gente pega a carta que a gente quer fazer. Já substitui uma nova. Porque sempre tem duas patrulhas disponíveis. Nunca tem menos que duas patrulhas lá. E a gente coloca ela aqui na nossa área de jogo. Com os soldados que nós estamos levando para lá. Eu falei que ia levar quatro soldados. Estou levando esses dois pesados. E esses dois leves aqui. A gente não ganha a recompensa da patrulha agora. Tipo a gente não faz a patrulha agora. A gente está no passo da ação principal do jogo. Eu falei ali no comecinho do vídeo ali. Que a gente faz uma ação principal. Faz uma ação secundária. E depois resolve patrulhas que estiverem disponíveis ali. Então nesse caso. No momento que a gente faz a ação de patrulha. No momento de colocar o dado e pegar a patrulha. É só isso que a gente faz. A gente escolhe a carta que a gente quer. Coloca os soldados. E espera um pouco. Daqui a pouco a gente vai resolver. Se a gente tivesse pego uma patrulha que tem dois estágios. A gente faria a mesma coisa. Colocaria aqui. Colocaria os soldados com o mínimo necessário. Que está pedindo ali do lado da carta. Mas colocaria também o nosso indicador de estágio de patrulha. Falando que estamos no primeiro estágio. Porque na hora que a gente for resolver essa patrulha. A gente sabe que essa é a recompensa que a gente está ganhando agora. O segundo estágio a gente vai ganhar na próxima rodada. Se a gente quiser fazer. Isso será explicado quando eu estiver explicando como é que faz para resolver a patrulha que a gente está fazendo. Rapidinho aqui. Rapidinho. Eu ia deixar a resolução da patrulha para o final do vídeo. Porque lembra que eu falei lá atrás. A resolução da patrulha vem depois que você faz suas ações secundárias. Mas aqui na hora que eu estava editando. Eu vi que deixando essa parte da resolução da patrulha para o final do vídeo ia ficar meio esquisito. Então eu vou colocar essa resolução da patrulha agora mesmo. Mas lembra disso. Lembra que a sua ação. Na hora que você faz a ação de ir patrulhar. Você não ganha a recompensa da patrulha agora. Você só pega a carta da patrulha e deixa ali na sua frente. Você vai ganhar a recompensa da patrulha só depois de fazer a sua ação secundária. Isso é importante para você lembrar. Porque se você queria algum item. Alguma coisa que você ia ganhar da patrulha para fazer a ação secundária. Você não vai conseguir. Porque você só ganha a recompensa depois da ação secundária. Bom. Dito tudo isso. Vamos lá. Para resolver a patrulha é super simples. Você simplesmente ganha o que está marcado aqui embaixo. Então nesse caso aqui específico. A gente vai ganhar uma carta. Vou mostrar daqui a pouco. Mas a gente ganha também uma história e um soldado pesado. Então a gente já pode pegar um soldado pesado aqui e colocar no nosso tabuleiro. E pegar uma história ali da reserva geral. E colocar aqui no nosso tabuleiro também. Porque é o que a gente ganhou. A carta já é um pouquinho de um serredo. Porque é o seguinte. Embora nós ganhamos apenas uma carta. E esse cara não é para estar aqui. É para estar um soldado aqui. E não o meu líder. O meu líder não vai para a patrulha. Só soldados vão para a patrulha. Embora diz que a gente ganha uma carta aqui apenas. Nós pegaremos uma carta para cada soldado que a gente colocou ali. Então eu coloquei dois soldados pesados e dois leves. Aí eu vou aqui no meu deck de soldado leve e de soldado pesado. Pego duas cartas de cada. E vou escolher uma dessas duas cartas para ficar. E essa será a minha recompensa. É por isso que é vantajoso você levar mais soldados do que o indicado na carta. A carta aqui indicava pelo menos três soldados. Se a gente levou quatro. Então agora a gente vai poder escolher entre uma carta a mais. Porque eu pego uma carta para cada soldado que eu levei. E aí basicamente o que eu olho é. Eu olho para as minhas cartas. E eu decido qual recompensa eu quero ganhar. A recompensa está marcada aqui no meio. Por exemplo aqui é cinco pontos de vitória. Cinco seguidores. Aqui eu ganho uma comida ou um metal. Aqui eu ganho uma história e uma coragem. Aqui eu ganho três seguidores. Simples assim. Então eu escolho qual que eu quero ganhar. Por exemplo eu quero ganhar esse daqui. As outras eu descarto. Descarto. E aí aqui eu simplesmente ganho cinco seguidores. Que eu já vou ali no meu dial, no meu marcador. E já marco cinco. Aqui estava no dez e vai para o quinze. E se a carta tiver aqui embaixo um símbolo de perigo. Eu vou rolar o dado de perigo. E aí se sair um número menor do que o marcado aqui. Nesse caso menor do que cinco. Esse soldado morre. Então agora eu rolo o dado aqui. Destruiu minhas barreiras. E deu três. Indicando que o soldado morreu. Aí eu simplesmente pego um soldado aqui da carta. E volta para a reserva ali. Porque ele está morto. Está falecido. Mas a recompensa a gente ganhou. A recompensa a gente ganha. Automaticamente a gente ganha. Não importa se o cara ficou vivo ou não. A gente ganha a recompensa sempre. As cartas. Tanto as cartas que eu escolhi. Quanto as outras cartas. São reembaralhadas nos seus respectivos decks. O que indica que sempre cada jogador vai ter entre oito escolhas de cartas. Oito possibilidades de cartas para pegar. Quando for fazer uma patrulha. E depois que eu ganhei as recompensas todas. A patrulha foi resolvida. Todos que ficaram vivos voltam aqui para o meu tabuleiro de jogador. E a gente vira a patrulha para baixo. Porque ela pode ser importante para nos dar pontos. Para nos dar seguidores. De acordo com os oficiais. Na hora que for resolver uma assembleia. Se a minha patrulha for uma patrulha de dois estágios. Como aquela que eu tinha mostrado no segundo exemplo ali também. Ela funciona exatamente da mesma forma. Vai estar os nossos soldados ali. Deixa eu deixar bonitinho. E vai estar o marcador da patrulha ali no estágio. Eu vou ganhar a recompensa do primeiro estágio. Nesse caso aqui você vê que eu ganharia três cartas. Então eu pegaria quatro cartas. Escolheria três delas. E ganharia as recompensas das três. Automaticamente. Aí depois disso eu decidiria se eu quero já parar a patrulha. Ou se eu quero avançar para o segundo estágio. Se eu quiser parar a patrulha. Simplesmente os soldados voltam aqui para a nossa base. Para o nosso tabuleiro. E a patrulha vir quebrada para baixo. E está tudo certo. Está resolvido. Está beleza. Mas se eu quiser ir para o segundo estágio. Porque eu quero ganhar essas outras recompensas que estão marcadas aqui. Aí eu faço isso aqui. Eu avanço o meu disquinho para o segundo estágio. Dizendo que eu estou indo para lá. E sempre para avançar para o segundo estágio. Eu tenho que rolar o dado de perigo. Nesse caso aqui está dizendo que o dado de perigo vai ser rolado. E se sair menos do que quatro. Alguém morre. Aí eu rolando. Se saiu de um a três aqui. Eu pego qualquer um dos quatro soldados que aqui estavam. E eu tiro ele daqui. Tipo pode ser um leve. Pode ser um pesado. Tanto faz. Vai morrer um soldado só. Digamos que eu tivesse pego três cartas ali. Das três cartas dois soldados tinham morrido. E aí na hora da patrulha aqui. Na hora de avançar para o segundo estágio. Esse cara aqui morreu também. Ficou apenas um soldado lá. A patrulha continua. Eu não sou obrigado a ter esse mínimo de soldados aqui mais. É só na hora que eu começo a patrulha que eu tenho que ter esse mínimo aqui. Para avançar para o segundo estágio. Eu tendo apenas um vivo. Está tudo certo. Está um vivo lá. Quando chegar na outra rodada. Na hora de resolução de patrulha. Eu ganho a recompensa da patrulha normalmente. E aí se ele ficar vivo. Se não tiver nada que mate ele ali. Ele vem para cá também. E aí só depois a gente vira e está tudo feito. Então é assim que se resolve a patrulha. Mais uma coisa aqui que eu percebi que eu esqueci agora aqui na edição. Quando você vai para o segundo estágio da patrulha. Se você... Eu dei o exemplo lá que você vai só com carinha. Sobrou um soldado e você passou com esse um soldado. E beleza. Se você tinha apenas um soldado na hora de passar para o segundo estágio da patrulha. E aí quando você passou e esse soldado morreu. Então agora você tem uma carta sem soldado nenhum. Isso quer dizer que obviamente você não vai poder conseguir fazer o segundo estágio da patrulha. Porém a patrulha ainda é dada como concluída para você. Você não perde aquela carta. A carta continua. Você não vai fazer o segundo estágio infelizmente. Você não vai ter a recompensa do segundo estágio que você queria ter. Mas você vira a carta para baixo na sua área de jogo. Porque ela ainda vale com uma patrulha bem sucedida. Na hora de fazer as pontuações da assembleia. Que a gente vai conversar daqui a pouco. Sobre o que é a pontuação da assembleia. Na área militar a gente tem apenas uma ação disponível que é treinamento. Mas é uma ação que eu tenho várias opções para fazer essa ação. Várias formas de fazer essa ação. Eu tenho aqui seis opções. E quando eu coloco um dado aqui para fazer o treinamento. Eu vou escolher três dessas seis opções. Porém tem que ser três as escolhas diferentes. Eu não posso repetir nenhuma delas. E aí as ações são muito fáceis. Essa aqui se mexeu ganho um soldado leve. Aqui eu pago uma comida para ter um soldado leve. Para ganhar um soldado leve. Aqui eu pago um metal para ganhar um soldado pesado. Aqui eu pago uma história para converter até dois soldados leves em dois pesados. Pode ser um só se quiser. Mas pode ser até dois. Aqui embaixo eu pago uma história para enviar até dois soldados para a área de defesa dos dinossauros. E aí o que a gente faz é o seguinte. A gente vai ali para a área de defesa. E colocaremos nossos dois soldados. Pode ser um soldado só também. Em qualquer um desses espaços aqui. Pode ser na linha de cima de uma área. Na linha de baixo de outra área. Pode ser os dois na mesma área. Na mesma coluna. Pode ser os dois na mesma linha. Tanto faz. Eu coloco onde eu quiser. É legal saber que eu ganho aquilo que eu cobrir. Então se colocar um soldado aqui na linha de frente eu vou ganhar uma coragem. E colocar na linha de baixo eu ganho uma segurança. De qualquer lugar assim. E é simples assim. Apenas colocar um soldado e ganhar esse recurso que eu estou cobrindo. A última ação aqui. A última coisa disponível. É ganhar uma história simplesmente. Então quando eu coloco o dado no treinamento. Eu escolho três dessas opções aqui. Faço elas. E acabou. Aqui na área de expansão. Eu vou começar pela mais fácil. Que é a ação de suprimento. Tem um espaço só. Então só uma pessoa pode fazer isso aqui. Mas é simplesmente colocar o dado lá. E pegar o metal e uma comida. Simples, fácil, eficaz. Direto e reto. A ação da política aqui. Eu tenho duas opções. Eu escolho uma delas apenas quando eu coloco o meu dado ali para fazer essa ação. Então eu posso pagar uma comida. Para trocar um dado neutro e colocar um dado da minha cor ali na reserva. Do tabulo de reserva geral. E além disso, logo depois que eu fizer isso. Eu ganho um seguidor para cada dado meu que já exista no jogo. Então como a gente já começa com um dado no jogo, né? Sempre. Ao fazer essa ação aqui na primeira vez. Eu vou ganhar dois seguidores. Porque já vai ter um dado meu no jogo. Eu vou colocar mais um agora trocando o neutro por o meu. E aí eu treinei dois dados. E essa troca de neutro acontece da seguinte forma. Você simplesmente olha aqui na reserva geral dos dados. E escolhe um dado neutro qualquer. Por exemplo, esse facilitador aqui. Tiro ele do jogo. Ele volta para a caixa do jogo. Esse cara nunca mais retornará. E coloco um dado da minha cor com a mesma face que estava antes. Como eu tirei o facilitador, eu coloco o facilitador ali. E é isso. Basicamente eu estou conversando, né? Convencendo alguém a se juntar à minha causa. A lutar pelas minhas cores. E aí é isso que eu estou fazendo. E está feito. A segunda opção aqui na política. É trocar um dado que já exista no tabuleiro. Então eu tenho que gastar uma comida e uma história. E aí eu vou escolher qualquer dado neutro no tabuleiro. Por exemplo, tirar esse organizador daqui. E aí também sai do jogo. Ele vai embora, volta para a caixa do jogo. E coloco um dos meus dados ali que está fora do tabuleiro. Fora da minha reserva, na minha reserva pessoal. E coloco esse dado no lugar de onde ele estava. Que se eu não me engano estava aqui. Com a mesma face também. E é isso. Tipo, a convertir alguém que já está no tabuleiro para a mesma, para as minhas cores. Você vai ver a importância disso quando eu falar sobre a Assembleia, né? Sobre como a gente vê a nossa influência, a nossa participação em cada área. Mas é isso que a gente faz então com a segunda opção aqui da ação política. E logo depois que a gente faz isso, a gente ganha dois seguidores. Não importa quantos dados a gente tenha, vai ser só dois seguidores mesmo. Importante ressaltar que ao colocar esse dado nosso aqui na substituição por um dado neutro, a gente não ativa os dinossauros novamente, tá? Nem ativa o dinossauro, a gente nem faz ação de novo. A gente só mudou a cor mesmo. Se a gente pudesse, a gente pintava aquele dado que estava lá e era o mesmo efeito. Mesma coisa assim. A última ação aqui na expansão é a parte de assentamento. Na ação de assentamento aqui, você vê que a gente tem quatro espaços de ação, cada um exigindo uma faixa de um dado específico. E aí quando a gente faz ação também, a gente escolhe uma entre duas opções. A primeira opção é simplesmente pagar uma comida para colocar um assentamento. Colocar um assentamento, você pega uma de suas casinhas, né? Dos seus assentamentos. Você escolhe qualquer assentamento livre em qualquer área do jogo. Não precisa ser de baixo para cima, nem de cima para baixo. Não precisa ser na área de expansão, nem precisa ter um dado seu já. Qualquer lugar que você quiser colocar, e você coloca aquele dado ali. Aquele casinha ali, no caso, né? Não um dado. O seu assentamento lá. Você faz isso e você ganha o que está colocado embaixo do seu assentamento. Então você faz isso também para ganhar uma recompensa, né? Aqui em cima, se você colocasse aqui, eu ganhava um soldado leve, por exemplo. Se você colocar aqui, eu ganho dois votos, que vão me ajudar a ganhar seguidores durante a assembleia. E são várias coisas que eu posso ganhar. Então, com essa ação aqui do assentamento, a primeira ação, você apenas paga uma comida, coloca uma casinha sua em algum lugar e ganha o que você cobriu. A segunda opção, eu tenho que pagar um de cada recurso. Uma história, uma comida e um metal. E eu vou colocar dois assentamentos. O primeiro é a mesma coisa que eu acabei de falar. Escolho um lugar qualquer, coloco lá e ganho uma recompensa. Já o segundo assentamento, ele tem que ser, obrigatoriamente, em uma área diferente da onde eu coloquei o primeiro. Então, se eu coloquei o primeiro assentamento aqui, esse segundo assentamento dessa sessão, tem que ser em alguma das outras três áreas. Ele também tem que ser na parte mais embaixo disponível. Eu não escolho onde é que vai, ele vai ter que ser na parte mais baixa, tipo aqui. E eu não vou ganhar a recompensa quando eu cobrir esse espaço. Então, ele serve para eu aumentar a minha participação naquela área. Serve para eu cobrir uma recompensa que alguém poderia ganhar, que alguém poderia pegar dali. E é isso aí, serve para eu expandir a minha participação no jogo como um todo. Então, é isso que a segunda ação faz. Você vê aqui no ícone, como essa segunda, a casinha de ação, tem um X marcado ali no espaço de baixo. Indicando que você não vai ganhar a ação, a recompensa, desse segundo assentamento que você colocar. Então, essas são as ações da área de expansão. Por fim, temos a área aqui de proteção, que é onde a gente vai aumentar a nossa proteção contra os ataques dos dinossauros. E temos apenas duas ações disponíveis ali. Uma ação é a ação de coletar recursos, de pegar materiais, de vasculhar. A gente simplesmente pega dois metais e é isso, simples e fácil. E a segunda parte de ação aqui é a fortificação. Nós temos quatro opções, escolheremos duas sendo diferentes, cada uma delas, né? E essa primeira aqui eu apenas coloco uma armadilha. Na segunda eu pago uma comida para colocar uma armadilha e ganhar uma coragem. Essa aqui eu pago um metal para botar uma barreira. E aqui eu pago uma comida e um metal para ganhar uma barreira, quer dizer, colocar uma barreira e ganhar dois seguidores, né? Dois pontos de vitória. Colocar a armadilha, simplesmente eu vou aqui na minha reserva do jogador. Vou escolher secretamente qual armadilha eu vou utilizar. Por exemplo, eu acho que eu quero pegar um raptor aqui. Eu pego essa armadilha de raptor. E aí eu escolho qualquer espaço de dinossauro que esteja sem dinossauros e sem uma outra armadilha lá. Eu não posso colocar armadilha em cima de uma armadilha de outro jogador. Tem que estar um espaço totalmente livre. E eu coloco a minha armadilha aonde eu quiser. Por exemplo, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui embaixo. Tipo, não precisa seguir sequência. Eu posso colocar essa armadilha aonde eu bem entender. A ideia é que eu coloque uma armadilha aonde eu imagino que o dinossauro desse tipo aqui que eu estou colocando vai ser colocado. Então se eu acho que o raptor vai ser o próximo a ser colocado aqui, eu posso vir para cá. Aliás, isso é uma coisa que eu posso controlar, né? Se eu coloco ali e eu sou o jogador, o próximo jogador a colocar um dado nessa área, eu colocaria o dado na área que vai me atrair um raptor para lá para eu cair na minha armadilha. Então a armadilha é isso que você coloca. A barreira também é super fácil. Os espaços da barreira são aqui embaixo, né? Você vê que cada área, nesse mapa para quatro jogadores, cada área tem quatro espaços de barreira. Você escolhe qualquer área e coloca uma barreira ali. É simples assim. Só não pode ter outra barreira, né? Nem sua, nem de outro jogador em cima. Você não pode colocar duas barreiras no mesmo lugar. Mas você coloca aonde você quiser, como você quiser. Assim a gente cobriu todas as ações possíveis no tabuleiro do jogador. De jogo, né? No caso. Depois que você faz uma ação, você pode fazer uma ação secundária. Existem três ações secundárias que você pode fazer. Uma delas é colocar soldados na área defensiva do jogo. Colocar soldados na área defensiva funciona exatamente igual eu já expliquei quando estava explicando a fase aqui de colocação de soldados na ação de treinamento. Então, se quiser, é só voltar para lá aqui nesse minuto que eu estou marcando aqui do lado e é isso aí. É igualzinho. A outra ação secundária que você pode fazer é colocar o seu líder em algum lugar. Você pode colocar o seu líder em uma área de combate, aqui em uma área de defesa. Simplesmente você coloca o líder igual você coloca um soldado em qualquer área que você quiser. E você ganha o que você cobriu. Então, se eu colocar aqui eu ganho uma coragem, aqui eu ganho uma segurança. Tanto faz. Você coloca o líder onde eu quiser. Normalmente esse líder só vai voltar daqui depois que aconteceu o combate de dinossauro. Então, o timing é importante para você saber quando colocar esse cara. E o outro lugar onde eu posso colocar o meu líder é nas áreas comunitárias aqui. Você vê que cada área comunitária tem um espaço redondinho aqui no meio, que é o espaço do líder. Então, na minha ação secundária eu posso pegar o meu líder e colocar ele aqui. Quando você coloca o líder em uma área comunitária, você pode fazer qualquer uma das ações disponíveis naquela área sem colocar dado nenhum, sem atrair dinossauro nenhum. Você simplesmente faz a ação. Igual você teria feito a ação colocando o dado, pagando os custos normais, com a vantagem de você não atrair nem dinossauro e não ter que gastar um dado para isso. O líder aqui, normalmente, só é retirado daqui quando termina uma assembleia. Então, uma coisa para você ficar atento também quando colocar o líder aqui. Você só pode colocar o líder como uma ação secundária se o seu líder estiver no seu tabuleiro pessoal. Ou seja, se o seu líder não estiver no tabuleiro de jogo. Se em um turno minha ação secundária foi colocar o meu líder aqui, no próximo turno, que o meu líder está aqui, eu não poderei colocar o líder como uma ação secundária em nenhum lugar, porque ele já está colocado. Então, aí me restaria apenas a ação secundária de colocar os soldados na área defensiva. Ou a minha terceira ação secundária, que é influenciar os oficiais. Influenciar oficiais como uma ação secundária é uma ação bem simples, principalmente porque uma forma de você influenciar os oficiais é gratuita. Então, não custa nada. Uma maneira gratuita é super fácil de fazer, não tem erro. Se você decidir influenciar o oficial na sua ação secundária, você tem três opções. Você pode colocar um cubo de fluência em algum oficial, sem pagar nada. Simplesmente pega o cubo e coloca em qualquer oficial que você quiser, seguindo da esquerda para a direita, no próximo espaço disponível. Eu posso pagar duas histórias para colocar dois cubos de fluência em algum oficial. Esses cubos de fluência têm que ser no mesmo oficial, tá? Eu não posso dividir de oficial. Então, eu não posso colocar esses dois cubos, um aqui e outro ali. Eu tenho que escolher um oficial e colocar os dois cubos lá. E a minha terceira opção seria pagar quatro histórias para colocar três cubos de fluência no mesmo oficial. E aí vem a parte interessante. Quando você está colocando um cubo de fluência no oficial, você coloca, como eu falei, da esquerda para a direita, certo? E, no momento que você cubrir todos os espaços de fluência daquele oficial, você vai fazer um mini pause no jogo para dar a recompensa que aquele oficial está entregando. Nesse caso aqui, que eu coloquei três cubos de fluência aqui no Chief Steward, a gente para, a recompensa dele aqui é dar um metal para todo jogador que tiver ao menos dois cubos de fluência aqui nesse espaço. Então, como aqui no momento só o azul tem dois cubos ou mais, só o azul ganharia esse metal aqui. Se eu quiser colocar mais cubos do que tem espaço, por exemplo, eu quero colocar três cubos aqui, onde já tem dois, eu coloco esses dois cubos aqui primeiro, a gente pausa, vai dar a recompensa de um metal para os dois jogadores aqui nesse caso, nesse exemplo, porque os dois jogadores têm pelo menos dois cubos aqui. Sempre que a gente dá essa recompensa, a gente leva os cubos aqui para cima, para liberar os espaços de novo, e aí estava faltando um para colocar, né? Eu já coloco o terceiro ali, a gente continua de onde parou, e é isso aí. Esses cubos jamais saem daqui. Eles ficam aqui porque eles são importantes na hora de pontuar na hora da assembleia, e é isso que funciona. É para isso que você quer influenciar os oficiais, para ganhar alguma recompensa durante o jogo, e também para ganhar os pontos de influência, os pontos de vitória, os seguidores na hora da assembleia, que a gente fala daqui a pouco. Como agora falamos de todas as ações possíveis, vamos falar então dos ataques dos dinossauros, dos combates com os dinossauros, e das assembleias nessa ordem, porque essa é a ordem que as coisas acontecem no jogo. Se for acontecer os dois no mesmo turno, primeiro você resolve os ataques de dinossauros, depois você resolve a assembleia. Ao final do turno do jogador, quando a área que ele ativou ficou cheia de dinossauros, existe um ataque de dinossauros. O ataque de dinossauros acontece quase como se fosse um sistema de tower defense. Eles atacam em coluna, seguindo cada ordem ali, e nós seguimos alguns passos, que tem que ser deslevados totalmente até o final de cada passo, antes de começar o próximo. Então a primeira coisa que a gente faz quando tem ataque de dinossauros, é verificar as armadilhas dos dinossauros que a gente colocou. Então a gente vem aqui onde tem armadilhas, nós levantamos a armadilha para saber se a armadilha é do dinossauro certo ou não. Por exemplo, neste caso aqui, é uma armadilha de um trample, de um pisoteador, que está em um raptor, então a armadilha não está certa. Isso não quer dizer que a armadilha falhou, a armadilha ainda pode dar certo, mas é um pouco mais difícil. Esta outra armadilha aqui no caso, é uma armadilha de raptor mesmo, então essa armadilha aqui está certa, e também não quer dizer que ela funcionou direto. Pode ser que ela falhe. Sempre em armadilha a gente vai rolar um dado para saber o que vai acontecer. Então a gente revela a armadilha de todos, se quiser deixar aparecendo a armadilha assim para ficar mais fácil, é melhor. E agora a gente rola, da esquerda para a direita, o dado de armadilha para cada dinossauro. O dado que a gente rola é este dado aqui. E o que ele me diz é o seguinte, por exemplo, esta face me diz que o dinossauro foi pego, não importa se a armadilha estava certa ou errada. O dinossauro foi pego, e a pessoa, dona da armadilha aqui, ganhou os dois seguidores. Já esta face aqui, diz que o dinossauro foi pego, se a armadilha é certa. Então se a armadilha está certa, ele pegou o dinossauro, e ganhou quatro seguidores. Esta é a face de falha. Quer a armadilha esteja certa ou errada, ele falhou. E aí você ainda ganha dois seguidores, porque você se esforçou pelo menos, tá ligado? Então é isso, quando você tem a armadilha certa, você tem cinco chances de pegar o dinossauro. Apenas uma face está errada. Se a armadilha está errada, você tem apenas duas faces de sucesso. Então se você colocou uma armadilha errada, você tem cerca de 30% de chance ali, 33% mais ou menos. E se você colocou a armadilha certa, você tem uns 80% de chance de ter pego o dinossauro. Mas basicamente falando, então a gente pegaria ali para o primeiro cara, que é uma armadilha errada, rola o dado, e caiu a face certa. Então ele ganharia o dinossauro, ele pega o dinossauro para ele, a armadilha não sai lá, ele pega o dinossauro e coloca na frente da área de jogo dele. Porque isso vai ser importante no final das recompensas. A armadilha não sai de lá. E para o segundo dinossauro ele rola também, e aí se ele matou, ele traz também para a área de jogo dele. Feita a fase de armadilha é a fase das barreiras. Então para cada barreira que está ali nessa área de jogo, a gente pega o dinossauro que está mais à frente, e vai ver se esse dinossauro bateu a cabeça aqui e morreu ou não. O dado que a gente rola para saber isso, é esse dado aqui, meio lilás, meio roxo aqui, enfim. Mesma coisa, essa face que tem um grande dinossauro, é a face que indica que você conseguiu pegar o dinossauro, e as faces que não tem o crânio, você só ganha o que está marcado. Aqui você só ganha uma segurança, aqui você só ganha um seguidor, e aqui você ganha dois de segurança, etc. Então você tem boas chances de pegar o dinossauro. São quatro faces em que diz que você pega o dinossauro, o dinossauro bateu a cabeça e morreu. Mas tem duas faces que você não pega o dinossauro, mas pelo menos você ganha alguma coisa. Você ganha o número de seguidores, ou você ganha a coragem, a segurança, o recurso para você gastar depois. Depois de fazer a armadilha e fazer o muro, é hora dos soldados atacarem. Os soldados atacam da seguinte forma, os soldados leves matam um dinossauro apenas. Os soldados pesados matam dois dinossauros que estiverem lá. E sempre na coluna, tá? Então tipo, esse dinossauro está aqui, o soldado leve tem apenas um dinossauro para matar, beleza? E assim por diante. O pesado mata dois. E lembra que eu falei que o líder pode estar aqui também. O líder também mata dois. A diferença do líder para os outros soldados é o seguinte, todo soldado mata o dinossauro que ele está atacando. Simples assim, não tem erro. Mas se você atacar um raptor, o raptor também mata o soldado que atacou ele. Então, se nesse caso aqui, se esse raptor tivesse continuado vivo, porque a armadilha não funcionou, esse soldado pesado ia matar os dois, os dois dinossauros, mas o soldado pesado também ia morrer, porque o raptor ia acabar matando ele. Então é isso. O líder nunca morre. Então a grande vantagem do líder é que ele mata dois dinossauros igual o soldado pesado e ele não morre. Ele não é falecido, não importa quantos caras ele mate. Nesse caso aqui, como eu falei, o vermelho teria matado, ele pegaria esses dois dinossauros aqui e colocaria na área de jogo dele. E o exemplo que eu estava dando era que o líder estava fora daqui e esse dinossauro tinha passado vivo. Então, depois que a gente fez a armadilha, a gente fez a barreira, fez os soldados, qualquer dinossauro que continuou vivo invade a nossa área. E aí vem os problemas. Cada trampler que invadir, cada pisoteador que invadir a nossa área, vai destruir um assentamento daquela região ali. Tipo, ele destrói o assentamento que estiver mais acima daquela região. Então, se esse fosse o caso aqui, esse cara invadiria, ele continua lá, ele não precisa tirar de lá e vir invadindo, mas esse é só um exemplo que eu estava dando. Ele invadiu, destruiu essa casinha aqui, esse assentamento, já era. Se quem invadiu foi um raptor, cada raptor que invadir, ele não destrói o assentamento. Mas ele vai vindo assim de cima para baixo, certo? Esse cara pegaria o assentamento mais acima e comeria dois seguidores daquele jogador. Então, o dono do assentamento que está mais acima aqui perderia dois seguidores. Nesse caso, seria o amarelo que perderia dois seguidores agora. E aí, assim, se tivesse aqui dois raptors, o primeiro viria, o amarelo perderia dois seguidores, o outro raptor viria, o amarelo não perderia mais nada, porque nessa casinha não tem mais ninguém. A ideia é que ele viria procurando outro assentamento e assim vai indo. Ou seja, quando os dinossauros invadem, os jogadores que têm assentamentos naquela região, eles sofrem uma posição bem grave. Quando um pisoteador invade, quem tem assentamento perde aquele assentamento. E quando um raptor invade, quem tem assentamento perde dois seguidores, porque o dinossauro veio e comeu quem estava lá dentro. E o jogador da vez, como sempre, se você lembrar das ações, é um jogador que coloca um dado para fazer a ação, que chama dinossauros para a área, e é no final do turno desse jogador que os dinossauros invadem. Então, o jogador da vez, que causou essa invasão de dinossauros, se o dinossauro invadiu na ação dele, no turno dele, para cada dinossauro que invadiu, esse jogador responsável por esse ataque, perde dois pontos. Então, no caso que eu estou dando aqui de exemplo, que tinha vindo um raptor e um trampler, o jogador da vez perderia quatro pontos, perderia quatro seguidores, porque é dois para cada dinossauro que invadiu. Feito tudo isso, feita essa parte de ataques de dinossauros, então, feita toda a resolução desses passos, a gente vai para a recompensa do combate. As recompensas pelo ataque de dinossauros é esse tabuleiro aqui. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente olha para onde teve o ataque de dinossauros, a gente determina qual a participação de cada jogador ali. Então, voltando lá para aquele exemplo, como é que estava, né? O jogador azul, ele tinha colocado ali dois soldados, uma barreira, duas armadilhas. Então, ele tem uma participação de cinco. Como a tabelinha aqui mostra, quatro ou mais, dá direito a ele a três opções entre essas tabelas aqui. O jogador vermelho tinha dois, ele colocou dois soldados lá. Então, dois ou mais, ele tem a opção de colocar duas escolhas ali. A gente faz duas escolhas. A questão é, assim como é feito na área, em todas as áreas do jogo, você tem que escolher alguma coisa, essas escolhas têm que ser diferentes. Então, o jogador vermelho tem duas escolhas, tem que escolher duas coisas diferentes das recompensas que estão aqui. E o jogador azul teria três escolhas diferentes, porém, o jogador que tem mais, que teve mais participações, no caso, o jogador azul aqui, que teve mais, teve cinco participações, enquanto o outro teve só duas, esse cara que teve mais, pode escolher, pode repetir uma dessas escolhas. Então, o azul teria três escolhas para fazer aqui, ele pode escolher uma dessa, e duas vezes essa, porque ele pode repetir duas vezes uma das coisas. E a recompensa que você ganha, está no apêndice do manual, eu não vou falar todas as recompensas, não vou explicar o que cada uma delas fazem, mas eu vou deixar claro o seguinte, por exemplo, nesse nosso exemplo que a gente deu aqui, teve um dinossauro que invadiu. Quando existe, quando depois do ataque, teve uma invasão de dinossauro, essas recompensas que estão com esse tokenzinho amarelo aqui, não podem ser escolhidas por ninguém. Então, nesse caso aqui, ninguém ia poder escolher gastar uma coragem para ganhar um soldado, ninguém poderia escolher gastar duas coragens, uma coragens e uma segurança para ganhar cinco pontos, cinco seguidores, e assim por diante. Mas então é isso, você escolhe as recompensas, ganha as recompensas, ganha os pontos de vitória aqui, os seguidores, e aí depois disso, a gente faz a limpeza da área de ataque de dinossauro lá. Limpeza que é bem simples, soldados que morreram vão para a sua reserva normal do jogo ali, na sua reserva pessoal. Os soldados e os líderes que estavam vivos ali, todos voltam para seus respectivos jogadores, para seu tabuleiro de jogador. Dinossauros que ficaram vivos, voltam para a reserva de dinossauros, para poder atacar depois no futuro. E as armadilhas que foram utilizadas, elas vão ficar do lado do oficial responsável por armadilhas. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente coloca aqui as armadilhas aqui do lado, porque na assembleia, se o jogador azul for o jogador que mais influenciou esse oficial aqui, ele vai ganhar pontos de acordo com quantas armadilhas dele foram ativadas já, ou já estão no tabuleiro também, não importa, mas as armadilhas ficam aqui para essa contagem. O mais importante é você lembrar então, que armadilhas que foram colocadas aqui, quando você usou uma armadilha, você não vai usar essa armadilha de novo no jogo, você usa cada armadilha uma vez apenas só, não usa duas vezes. Não esqueça que depois da primeira vez que tiver um ataque em uma área, você tem que tirar esse tile daqui, liberando espaço para a terceira fileira de dinossauros, e também esse tile daqui de baixo, que dá para ver só o pontinho aqui do final, porque agora, depois que acontece o primeiro ataque, a área fica perigosa, pode ter mais dinossauros, mas também libera espaços para assentamentos que dão recompensas melhores do que essa daqui, inclusive um espaço que te deixa recuperar o seu líder de onde estiver, esse espaço é muito importante. E aí não esqueça também que a partir desse momento, sempre que for rolar o dado para ver que dinossauro entra no espaço, você rola o dado amarelo, que é o dado perigoso, pode entrar até três dinossauros de uma vez só, o que sempre somando com o outro já está desenhado, quatro dinossauros em um espaço, é 50% já, e é isso, é complicado. Quase 50%, é o sol de humanas. Mais uma coisa aqui, não sei se você percebeu, mas vou deixar bem claro aqui agora, uma das coisas mais legais para você fazer, mais importante para você fazer ali nessa questão defensiva contra os dinossauros, é a barreira. A barreira você viu que ela não sai depois que resolve o combate com os dinossauros. Seus soldados que ficaram vivos voltam, as suas armadilhas são retiradas de lá, quer elas tenham disparado e capturado dinossauros ou não, quer dizer, tudo zero, menos as barreiras. E como você vai poder fazer trocas, ganhar pontos de vitória, ganhar seguidores, de acordo com a sua participação em cada batalha, se você cria barreiras, você tem sempre uma participação naquela batalha que aconteceu ali, porque a sua barreira nunca vai sair dali. Então fazer barreiras é um negócio muito importante, interessante, um dos pontos estratégicos mais, eu diria que chaves para você fazer nisso. E outra coisa legal para você saber, para você perceber, é que são esses os dois pontos onde você vai ganhar mais pontos de vitória. Você vai ganhar pontos de vitória ou com o combate com os dinossauros, ou com as assembleias. Não sei exatamente qual que dá mais pontos, na letra fria da coisa, mas são os dois locais. Eu acredito que dá para você ganhar focando só em batalha com os dinossauros, também dá para você ganhar focando só em assembleia. Mas é claro que você quer um pouco de cada, porque, né, vamos lá, né, todos os ovos uma cesta só não adianta. E agora vamos falar então das assembleias. Então quando acabar o turno do jogador e você vê que não tem mais dado nenhum na reserva de dados, é a hora que acontece uma assembleia. Então, o que a gente faz é o seguinte. Assim como quando acontece um ataque de dinossauros, o que nos importa está lá em cima e aqui embaixo nada importa, quando acontece uma assembleia, só o que nos importa está aqui embaixo e o que está lá em cima na parte dos dinossauros, nada importa. Então, para fazer uma resolução de assembleia, primeiro você tem que saber duas coisas importantes. Primeiro você tem que entender o conceito de população, né, e a população é o seguinte, cada área tem um número de população e a população de cada área é determinada pelo número 2 mais o número de assentamentos que aquela área tem. Então, essa área aqui tem 3 de população, assim como essa aqui também tem 3 de população, né, porque é 2 mais um assentamento. Já essa área aqui que tem 3 assentamentos, ela tem 5 de população. Então, a população de uma área é isso, é 2 mais o número de assentamentos que ela tem. Outro conceito importante que você tem que lembrar aqui na hora da assembleia é o conceito de presença. Então, a presença é quantas peças da sua cor você tem naquela área. Então, nessa área aqui, o azul, o amarelo e o verde tem presença de 1. Essa área aqui, o azul tem presença de 2, o amarelo tem 1. Ali, o vermelho tem 3, o azul tem 2. E é assim que funciona a presença. Dado esses conceitos super importantes aqui, vamos agora falar da como é que funciona a resolução, né, da assembleia. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver uma assembleia é ver quem tem a maioria em cada área. Para ver a maioria, né, nós vemos em cada área, veremos quem é que tem mais presença lá, e essa pessoa tem a maioria naquela área. Então, por exemplo, aqui no sustento, o verde está sozinho lá com um assentamento, ele tem a maioria naquela área. Então, ele vai e ele ganha o token da região de sustento. Ele pega esse token para ele, deixa na área de jogo, daqui a pouco ele vai usar isso aqui. O mesmo acontece com o jogador vermelho aqui na área militar, que ganha o token da área militar, fica ali do lado do jogador vermelho, fica com ele. Aqui na expansão, tem um empate entre 3 jogadores. Quando empatam 3 jogadores, ninguém ganha nada. Ninguém vai ganhar o token, e ninguém vai ganhar o benefício, vai, de secundário, que é o que vai acontecer ali na área de proteção. Na área de proteção tem 2 jogadores empatados. Quando tem 2 jogadores empatados, nenhum dos 2 vai ganhar o token da área, porque ninguém tem a maioria definitiva. Só que, esses 2 caras empatados, eles vão receber votos igual a metade da população da área arredondada para baixo. Como aqui, no caso, a população é 3, então o azul e o amarelo receberiam 1 voto, ao invés de receber o token da área da maioria. Sempre que você recebe o voto, você vem aqui no seu tabuleiro pessoal e arrasta aqui para a direita o seu marcador de token, que isso será muito... Marcador de token? Seu marcador de voto, porque isso é muito importante para o final da assembleia daqui a pouquinho. Você pode ter mais do que 9, tá? Quando você for passar para 9 e para 10, você vira o token aqui para o lado, que tem 10 desenhado, e continua marcando. Se você tiver que ganhar 20, aí você para tudo, porque você é um gênio, mas depois de você parar tudo e se congratular por ser um gênio, você continua marcando de alguma forma que você bem entender. Os votos são infinitos, você pode ganhar o quanto você puder ganhar. Depois que foi verificado quem tem a maioria, as pessoas que tiveram a maioria geral e ganharam esse token aqui da área, eles vão ter uma escolha para fazer agora. Então, todo mundo que tem esse token vai escolher secretamente que recompensa você quer ganhar. você pode ganhar a recompensa que é a produção daquela área que ela faz duas vezes. A área militar produz soldados leves, a área de sustento produz comida e assim por diante. Então, a pessoa pode escolher, no caso do militar aqui, que foi o jogador vermelho que ganhou, ele pode escolher ganhar dois soldados leves ou ele pode escolher ganhar votos igual à população daquele local. Ele ganha dois votos, mas um voto por cada casa que está lá, por cada assentamento, ou seja, os votos igual à população. Isso aqui você vai escolher ocultamente. Os jogadores, todo mundo que tem o token desse vai escolher fechado. Na hora que todo mundo falar que escolheu, eles revelam e aí vocês ganham a recompensa que está marcada lá para você ganhar. E você faz isso oculto por quê? Porque quem ficou em segundo naquela área vai ganhar a outra recompensa que você não escolheu, mas vai ganhar metade dela. Então, se o jogador vermelho aqui escolheu os votos, que é aqui pelo militar, o segundo jogador aqui na área foi o azul, certo? O azul ganharia apenas um soldado leve, porque ele ganha... Lembra, né? Quem tem o token ganha a recompensa completa, o segundo colocado ganha o outro lado pela metade. Caso tenha um empate para ver quem foi o segundo cara com mais presença aqui, aí esses empatados em segundo lugar não ganham nada. Só ganha mesmo ali... Essa recompensa do segundo lugar só ganha se for o segundo lugar isolado. Se for empatado, ninguém vai ganhar nada e é isso. Então, depois de definir a maioria e decidir a recompensa que vocês ganharam, o que vai ter feito com que vocês tenham ganho bastante votos nesse processo, chega a hora de vocês ganharem a recompensa pela assembleia. É agora que entra em jogo esse tabuleiro aqui. Então, nós estamos na primeira assembleia, nós vemos quem foi o jogador que teve mais votos e esse jogador ganha esse número de pontos de vitória, esse número de seguidores. Nesse caso aqui, os empates são amigáveis. Se tiver dois ou três jogadores empatados em primeiro lugar, todos eles ganham o valor máximo aqui. Aí o segundo que está empatado com mais votos ganha essa segunda pontuação, o terceiro é a terceira pontuação e o quarto, a última pontuação ali, que é zero. Você tem que ter pelo menos um voto para entrar nessa assembleia aqui. Então, digamos, estão quatro jogadores. Três jogadores tiveram três votos e aí um jogador só ficou com zero voto. Os três ficaram em primeiro, os três ganharam os quatorze. O outro cara que seria o segundo, como ele fez zero votos, ele não ganha nada. Então ele fica no zero mesmo. Mas se o cara tivesse feito um voto só, ele seria o segundo que fez mais votos, então ele ganharia oito pontos. Então os empates na hora de pontuação de assembleia são amigáveis. Não tem divisão, tem nada. Tipo, ganha a pontuação máxima que você deveria ganhar, mesmo se não tivesse empatado. Depois disso, a gente vai fazer a pontuação dos oficiais. É nessa hora agora então que os oficiais vão pontuar de acordo com o que eles pedem para você fazer. Você olha para o oficial, você vê quem é que tem mais influência naquele oficial, seja nos espaços aqui de influência ou na foto mesmo ali dele, que já foi usado, enfim, todo o time, quem tem mais influência nele durante o jogo inteiro. E a pessoa que tiver mais influência ganha a pontuação de acordo com o que o oficial quer. A segunda pessoa que tiver mais influência ganha metade dessa pontuação que ela ganharia. Os empates aqui também são amigáveis. Então, se tiver uma galera empatada em primeiro, quem tem mais influência aqui, todos que tiverem empatados vão ganhar a pontuação máxima que deveriam ganhar. E quem tiver empatado em segundo também vai ganhar a pontuação máxima que deveria ganhar em segundo lugar. Não tem divisão de nada. Tranquilo o sucesso. Depois de pontuar a assembleia e pontuar os oficiais, a gente vai finalizar a assembleia, certo? Da seguinte forma, a gente pega esse tile aqui da esquerda, tira do jogo e arrasta os outros pra cá. Meio que pra ficar fácil de entender, né? Quem que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E também uma questão visual pra você saber que tá acabando o jogo. Então, a gente tem três assembleias no final da terceira assembleia e o jogo acaba. A gente volta os tokens aqui de cada área na maioria pra assembleia ali pra gente poder ver depois a próxima assembleia de novo quem tem maioria e quem ganha esses tokens. As duas cartas de patrulha elas são colocadas embaixo do deck de uma forma aleatória e você revela duas a mais. Quer dizer, duas mais não. Você revela mais duas que sempre tem duas patrulhas reveladas disponíveis. Todo mundo que tinha um líder aqui na área comunitária do jogo pega seu líder de volta, coloca no tabelo do jogador pra poder reutilizar o líder. E nós também pegamos todos os dados que foram utilizados aqui na área de jogo pra rerolar e fazer uma reserva de dados pra essa nova fase do jogo, nesse novo momento da partida. Com o seguinte detalhe de que com dois ou com quatro jogadores existe uma certa alteração nos dados. Com quatro jogadores aqui você remove um dado neutro nessa hora, então vai ter um dado a menos pra utilizar durante a segunda e a terceira fase do jogo. Com dois jogadores é uma outra mudança, vai estar no manual escrito. Todo mundo tem que pegar o seu marcador de votos ali e zerar ele, porque a gente sempre começa cada fase com zero votos. Os votos que a gente tinha no final de uma assembleia não vão para a próxima fase. Então a gente tem que fazer de novo, a gente tem que sempre mostrar o nosso melhor, conquistar novos votos, conquistar novas pessoas pra seguir a nossa causa. E aí a gente continua o jogo normalmente a partir do próximo jogador que jogaria logo após aquele cara que foi o último a usar o último dado e iniciou a assembleia toda. Lembrando que quando chegar no momento ali que a gente fizer a terceira assembleia, na hora que a gente terminou a terceira assembleia, terminou de pontuar tudo, chegaria a hora de tirar esse tile daqui. Tirou, não tem mais nada, aí a gente simplesmente termina e a gente vai para a pontuação final do jogo. Na pontuação final eu estou marcando aqui na tela para vocês, mostrando qual que é uma pequena tabelinha. Você vai ver quem é que tem a maioria entre barreiras e armadilhas que estão ali no tabuleiro e aí quem tem mais barreiras e armadilhas ganha um certo número de pontos de vitória, igual a tabelinha que estou marcando aí do lado. Todos os empates aqui nessa hora são amigáveis, igual são na pontuação de assembleia, sabe assim? Então todo mundo que empatar em primeiro ganha a pontuação total, não tem essa de dividir, somar, está tudo certo. Você também vê, você soma quantos, você soma o total dos seus soldados e dos seus líderes, possivelmente, que estejam ainda colocados nas áreas defensivas do tabuleiro. Quem tem a maioria ganha os pontos aí dessa tabelinha também como sempre. E beleza. E por fim, o terceiro passo, você vai ganhar pontuação de acordo com o resto. E aí essa outra tabela que eu estou colocando aqui embaixo, que uma comida dá um ponto, o metal dá um ponto, praticamente é um ponto para cada resto de recursos que você teve e que você não gastou. No final de tudo isso, não é que você soma tudo isso, quem teve mais pontos, ganha mais seguidores, ganha o jogo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, entendido e qualquer coisa, deixe nos comentários aí a sua pergunta que ou eu ou a nossa comunidade aqui, nossos jogadores, podem te responder. Críticas, comentários, sugestões é só falar, estamos aqui para ouvir, o canal está voltando e é isso. Eu vou fazer mais, a minha ideia é fazer vídeos semanais aqui para poder deixar essa coisa ativa. Eu quero fazer um dia que vai ter vídeo de regra e outro dia que vai ter um gameplay solo ali para vocês verem como é que é o jogo. Eu quero tentar, tentar, não estou garantindo, eu quero tentar fazer, sempre que, se tem uma semana tem um vídeo de regra do jogo, vai ter um vídeo de solo desse jogo para você ver o jogo sendo jogado. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser nas próximas semanas que eu vou conseguir fazer isso do jeito certo. Valeu, gente. Segue no Twitter, está no Twitter aí embaixo, segue no Instagram, está aí embaixo. Até o TikTok, estou começando a querer mexer lá. Siga ou não, tanto faz, faz o que você quiser. Valeu? Falou, gente. Um abraço, até a próxima. Fui. Tchau.